Oi pessoal, hoje eu vou jogar PK-XD Já tô indo aqui jogar Já tô aqui esperando pra começar a partida e eu vou vencer essa partida 6, 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Belenum Já acertei a porta pessoal e caí O cara vai ganhar da gente Ui Ui, tô caindo todo lugar O cara vai ganhar da gente Errei pessoal O cara errou as portas Ah, ele acertou a porta Escane segundo pessoal Tudo bem Mentira que tem outro cara aqui, não tem nenhum cara jogando Ganhamos uma partida pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau